E aí galera, bem-vindos a mais um episódio de Mais A Ligeira e hoje vamos estar abrindo uma coisa bem especial. A gente está um pouco atrasado com isso, mas continua sendo algo muito especial para mim, justamente porque esse Beyblade foi providenciado por uma super amiga minha chamada Kitty Young. A gente somos amigos desde a época que eu fazia vídeos de cartas de Pokémon aqui no YouTube, né? Faz vários anos atrás e ela tem uma mega coleção de cartas de Pokémon, claro. E ela também era bem ativa aqui no YouTube com essas coisas, mas agora o canal dela está parado um pouco. Mas se vocês quiserem assistir aberturas de boosters daquela época do Sun and Moon, vocês podem ir lá e ver porque ela tinha uma sorte danada e conseguia tirar umas coisas bem legais, tá? Eu vou deixar o nome do canal dela na descrição aqui embaixo se vocês quiserem ver. E claro, como ela nos providenciou esse Beyblade, eu desenhei um avatar para ela aqui. para representar ela em todas as batalhas que esse Astro Hello Kitty estiver fazendo parte no nosso canal. Que nem a gente fez com o Lord Spryzen do Average Joe e como a gente fez com o World Spriggan do Justiceiro, né? Então a gente agora temos três. Todos eles têm algo a ver com o Spriggan, né? Que eu achei um pouco interessante. Não foi planejado, tá? Eu acho que todo mundo gosta bastante de versatilidade, né? Mas é isso. Vamos abrir e ver se ela gira. Mas antes de continuarmos, deixe um like se você está curtindo esse seriado e considere se inscrever para não perder futuros vídeos de mais ele gira. Então está pronto? Vamos lá. Vamos lá. E aqui estamos com tudo fora da caixa com a Astro Hello Kitty, aqui. Nossa, é muito bonita. Achei as cores um pouco simples, mas ainda assim acho bastante bonito. Claro, o Core da Hello Kitty, ela é simplesmente um Spriggan meio modificado, né? Então ela consegue girar à direita e para a esquerda. Claro, esse Blade também, nesse modo ele gira à direita e nesse modo ele gira à esquerda, né? Então você precisa virar ele e, claro, para tocar o modo você precisa dessa ferramenta, que é incluso nesse set aqui. E para você mudar você tem que tirar o Core e usar isso aqui para mudar da direita para a esquerda, tá? Claro, quando você mudar o Core para a esquerda, você precisa virar o Blade para colocar nesse lado, tá? E é isso. O Blade em si, ele é bastante versátil, justamente porque você consegue mudar ele de modo, né? E dependendo do jeito que ela está girando, ela consegue fazer ataques um pouco diferentes. Aqui é tudo de plástico, tá? Você consegue ver um Smash Tag aqui, um Smash Tag aqui, né? Alguns contra-ataques e é isso. Na esquerda é um pouquinho mais interessante, tá? Tem alguns contra-ataques, um Smash Tag aqui e tem essa peça em borracha que consegue fazer equalização contra Beyblades que giram à direita, tá? Então isso aqui é bastante interessante, mas por enquanto a gente vai deixar no giro à direita, tá? O Armor que vem nele é o Zero, que é bastante simétrico e balanceado, né? Ele também é bastante pesadinho, então ele é bastante versátil. Você pode usar ele em praticamente qualquer Beyblade da Burst Ultimate ou do Dynamite Battle sem problemas, tá? Que vai ser bastante legal. O disco que veio junto, claro, é um disco Over dourado. Vocês que estão assistindo meus vídeos há um tempo já sabem que eu gosto muito do Over, né? Ele é um disco bastante competitivo, justamente porque ele é completamente redondo e bastante liso aqui embaixo. Então ele vai ajudar muito no Life After Death, mas também por causa que o peso dele está tudo voltado para fora. Ele vai ajudar na geração de estâmina e de equilíbrio, tá? Então é fantástico isso aqui. Provavelmente é um dos melhores, se não o melhor disco no Dynamite Battle, tá? E ele sendo dourado deixa ele muito mais bonito mesmo assim. Por fim temos o Driver, que é o Revolve Dash. Isso aqui eu achei um pouquinho interessante, mas todos os lançamentos, esses últimos lançamentos da Takaratomi esses dias, você vê que os Drivers estão voltando para o Single e Double Layer, né? São Drivers que a gente via nas antigas, mas dessa vez em formato de Dash. Então como é Dash ele tem essas abas de plástico mais prominentes e a mola aqui mais resistente, tá? Então o Driver em si vai ser mais resistente a Burst. Mas como ele é um Driver do Dual Layer, eu não sei se ele vai ter uma performance tão bom assim, né? A ponta aqui ele é de estâmina, claro, mas ele tem essa peça de giro livre, tá? Então ele vai ser um tanto calmo, né? Mas com essa peça giratória aqui embaixo, se ele levar uma pancada ou desequilibrar, ele vai tocar na arena com isso. E essa peça aqui gira vai ajudar o Beyblade a continuar a se movimentar, né? Se ele tocar no Tornado Ridge, isso aqui também vai ajudar a continuar indo. Então é uma peça interessante, mas claro, como é a Double Layer, existe outros Drivers que tem performances melhores, né? Mas é isso. Essas são as peças, vamos montar, testar e claro, batalhar contra outros Beyblades da Dynamite Battle. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL